Olá, eu sou a Mônica Buchmann do UFRJCOPRI e eu venho aqui fazer um convite para vocês, que vocês assistam no nosso canal do YouTube uma série de entrevistas que eu fiz durante a Escola de Outono 2020 na Copa UFRJ. A Escola de Outono 2020 teve como tema Engenharia Costeira, Estuarina e Portuária e ocorreu de 3 a 13 de março no CT, no Centro de Tecnologia da Copa UFRJ. E para registrar esse encontro com esses profissionais, professores e pesquisadores de todo o Brasil, nós criamos o De Frente com Mônica, que é uma série de entrevistas e que nós queremos partilhar com vocês através do nosso canal do YouTube. A gente se encontra lá. A Escola de Outono foi uma experiência muito enriquecedora. E para... não. Estraia o encontro... Não, peraí. É si! É si! Caralho, 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 caralho! Compartilhar com vocês no nosso canal do YouTube. Encontro vocês lá. Deu, eu, 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 o YouTube! Frente com Mônica, eu encabecei, eu fui à frente, não. Eu encabecei. Para registrar.